O Adrien, o Performance Center Uma vez você fez uma entrevista com o Portal do Vale Tudo E mostrou lá É uma coisa demais A minha pergunta é também sobre o Performance Center Você pode falar um pouco Mas a pergunta é outra Tem lendas, tem Undertaker Tem até uma foto com o Marcos Gomes Que apareceu lá junto Dando treinos E tem muitos lutadores famosos Que aparecem juntos para treinar com vocês E para você Não tem aquele mesmo sentimento Que o resto Porque você nunca foi fã desde criança Você para assistir começou a ver Depois que entrou na WB Começou a assistir as coisas talvez As coisas mais antigas Como é que é para você Meu Deus, o Undertaker está aqui E para você é só o Undertaker Eu vou ter que te corrigir nisso Eu, cara, sou agora Não agora, vamos dizer assim Depois de um ano de casa Depois de um ano de WWE Quando eu entendi o que era Já, porque assim No meu primeiro ano Eu não tinha tanta aula teórica Eu não tinha tanta aula de vídeo E tal Mas eu, cara Sempre Sempre Não só a WWE Mas qualquer atleta Qualquer esporte Eu respeito Porque Para você se tornar Cara, bom E se você pratica Cara, muitos anos no esporte Cara, não importa quem você seja Eu vou te respeitar Sabe por quê? Porque você está se dedicando Que nem vocês do S Maníacos, cara Vocês Pô, respeito total Por quê? Vocês se dedicam Vocês colocam energia Vocês trabalham Vocês fazem acontecer Então a pessoa que dedica Muitos anos da vida dela Para uma coisa que ela ama Ela se torna Pô, ela merece respeito Mas aí Depois de um ano de casa Que eu comecei a entender Quem era quem Eu já fã do pro wrestling Já amando fazer o que estava fazendo E eu sempre acreditei Que eu lutava Na luta olímpica Eu sempre acreditei Que a luta olímpica Inclusive eu e meu irmão A gente tinha vários projetos De criar De fazer a luta olímpica Mais entretenimento No Brasil Eu sempre acreditei Que a arte marcial A luta em si Ela A evolução dela É chegar no pro wrestling Chegar o que é o pro wrestling É entreter e lutar Ao mesmo tempo E eu passei a saber Todo mundo Quem era todo mundo Então, cara Quando eu vi Uma dessas pessoas Dentro do PC Eu pirava Eu ia Muita gente ficava assim Tipo Undertaker Você está falando Undertaker A primeira vez que eu vi ele no PC Ele chegou Ele estava de touca Ficou parado lá Cruzou o braço Aquela cara de brabo dele Gigante Gigante Aí eu já sabia quem era Só que meu irmão A aura do cara A aura do cara Tipo Não chega perto de mim Não só dele Como de muitas lendas Uma aura tipo assim Não me perturba Pelo amor de Deus Porque todo mundo Quer cumprimentar Todo mundo quer falar E o cara está na dele E eu não sou assim Eu largo O F E vou Aí eu vou Opa, tudo bem? Desculpa Pô, sou teu fã E ali É um segundo Um minuto O que que seja Se eu conseguir sugar Alguma coisa Daquele cara Já vai fazer diferença Para mim No Undertaker Mesmo cheguei para ele Pô Prazerzão Sou teu fã Adoro tua finalização É uma finalização De Jiu Jitsu Caraca E aí ele pirou Aí começou a trocar Inclusive só uma coisa Eu vi esses dias Eu faço Jiu Jitsu Eu vi esses dias Perguntei para o meu professor Vamos fazer Ele me ensinou ali Como que faz Eu fiquei pirado Que legal Agora eu sei fazer O Google Plata Do Undertaker Exatamente O Google Plata Então assim A galera Assim Muitos poucos Sabem o que é É o Hell's Gate Só pra quem não sabe É E os caras lá Os treinadores Ficavam Pô, é real mesmo É real mesmo É real Sai Se fizer certo Pega Ele foi um exemplo Cara O John Cena Teve no PC Algumas vezes O Roman Reigns O Derock Já teve lá Eu tive a felicidade De falar com todos eles A maior felicidade foi O meu Um a um Com o John Cena Duas vezes E o O Roman Reigns Que quando ele veio Ele estava fazendo Aquela volta dele Depois do Ele se recuperando Da saúde Cara Eu tive ali Uma hora e meia De bate-papo Com o cara Então assim Legal Então com o John Cena Foi mais sinistro ainda Porque o John Cena Ele veio E ele Ele deu a palestra Eles davam a palestra Pra todo mundo Falando de forma geral De tudo A experiência deles No business E etc E tal E aí ele chegar Chegou no final Ele foi o único Que fez isso E se ofereceu Meia hora do tempo dele Pra quem quisesse Irmão Fui sair correndo Fui primeiro Botei meu nome lá Quer dizer Acabei não sendo o primeiro Eu tipo Tinha 10 na frente E ele ficava contigo Trocando ideia contigo E cara Eu entrei na sala Fiquei 45 minutos Com o cara Trocando ideia Com o John Cena E meu irmão ali A minha conversa Com o Roman Reigns A minha conversa Com o John Cena Foi divisor de águas Na minha carreira Eu tive conversa Com o Big Show Eu tive conversa Com o Mark Henry Pô Todos os outros caras Mas O John Cena assim Cara Foi Foi surreal A do Roman Reigns Foi muito boa Mas a do John Cena Caraca O cara me falou Cada coisa assim Cada tesouro De só gente Que tá há muitos anos No business Que sabe Eu perguntei Pelo dos personagens Eu perguntei Várias coisas assim E Isso inclusive É uma das coisas Que eu agora Vou começar a fazer Que não tá escrito agora Já escrevi isso faz tempo Que é um projeto De compartilhar Com pessoas Que tem interesse Sobre isso Com tudo que eu aprendi Lá dentro Eu tô desenvolvendo Tipo uma forma De curso Eu tô ainda vendo Qual a melhor forma De lançar Mas poder compartilhar Isso de uma forma Assim cara Porque também Não adianta sair falando Se as pessoas Também não quiserem Consumir Mas cara O cara deu Cada detalhe Assim Por exemplo Rede social Eu viro pro cara E pro John Cena E pergunto Eu reparo Que na tua rede social Você É só zoeira Mas por que É só zoeira Na tua rede social Porque se as pessoas Forem na minha rede social E me verem Todo santo dia No dia que eu aparecer Num PPV especial Elas vão querer Me ver mais Eu tô sendo pessoas Separadas Aí ele falou Eu particularmente Usa minha rede social Pra fazer esse tipo De coisa Fazer as pessoas Saberem que sou eu Mas criar um certo Mistério em relação Só que claro Ele O cara tá no nível De filme já É muito mole Aí eu olhei pra ele E falei Pô Tá bom Me dá um conselho Mais real Porque pô Cara Você já tá no nível E eu Se eu ficar pegando Teu conselho De não aparecer Eu sou esquecido Aí ele me deu A dica dele Não Faça tudo ligado Ao teu personagem Tenta juntar Se eu for fazer Uma coisa humana Faz uma coisa humana Foi bem legal Cara Assim Essa parte do PC Era realmente Eu chamava De caixinha de tesouro Todo dia Tu entrava no PC Caraca Hoje talvez Eu cruze com Alguém sinistro Pô O próprio Big Show Cara Ele esteve lá Aí eu tava treinando O Terry Taylor Foi me chamar Ele Falou Aí Esse aqui É o Arthur Ruas Adrian Ele é brabo Aí ele Pô Conheço você Eu gosto De suas lutas E tal Aí o Terry Tá bom Me dá licença Suga ele aí Aí o Terry Saiu Fiquei com o Big Show Aí eu olhei Uma cara dele Assim E falei Just bring it Just bring it Aí eu comecei E era assim Cara Era assim Era muito legal Era legal E aquele PC Que eu mostrei Lá naquele portal Do Vale Tudo Já mudou Já não é mais aqui Agora Naquele PC Onde é Aquele vídeo A galera pode conferir Lá no site de vocês Agora não é mais É onde tá tendo O show da NXT E aí tem o outro prédio Agora que Aumentou a quantidade De rings Inclusive Agora é mais ring Do que era antes Incrível Cara E E Tchau 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 Tchau